Salve, amigos! Sejam bem-vindos ao canal Bernardo 80. Recaí no NoFap Setembro? Se você abriu esse vídeo pensando que eu recaí, você... Ah! Não acertou, cara! Clickbait! Eu não recaí nesse NoFap Setembro, graças a Deus. Esse vídeo aqui é pra quem recaiu no NoFap Setembro. Você recaiu, cara, não fica se culpando muito, cara. Faz parte, entendeu? Já recaí no NoFap Setembro, NoFap Novembro. Tá uma tristeza, né, cara? Mas eu segui em frente. NoFap, ele nunca para. Se você recaiu nesse NoFap Setembro, entendeu? Continua de onde parou, cara. E segue a vida, segue o baile. Sem estresse. Pra quem não recaiu, cara, tenha como motivação que o NoFap Setembro, cara, é um evento que ocorre de um em um ano, cara. Então, não perde essa oportunidade aí de participar com a nossa comunidade NoFap, cara. Te manter em retenção seminal e te avaliar, né, cara? Ver como vai ser pra ti, se vai melhorar a tua vida, em que aspectos vai te causar mudança esse NoFap Setembro. Se depois de completar ali os 30 dias, você vai decidir se manter em retenção seminal. Se você vai decidir recair, recomeçar tudo de novo no ciclo de recaídas. Então, vale a pena, cara, pra quem nunca praticou NoFap, cara, fazer a experiência, ver como vai ser, o que vai sentir. O NoFap não é pra todo mundo, cara. Por que que não é pra todo mundo? É porque tem pros fortes e pros fracos. Não é pros fracos, não, cara. Não é isso. A questão é que o NoFap nem sempre funciona pra todo mundo, cara. Tem gente que pratica NoFap e não se sente bem, não sente mudanças. Mas a maioria do pessoal, a maioria dos relatos, eles são de mudanças, né, cara? Desde energia, vitalidade, disposição. E outros atributos também, cara. O adensamento dos graves vocais, a sociabilidade também. A pessoa, ela sente que ela tem uma presença mais marcante nos ambientes sociais. Então, varia muito de pessoa pra pessoa. Geralmente, esses são os benefícios. Tem pessoas que, infelizmente, não sentem da mesma maneira, não sentem diferença fazendo o NoFap. E pra quem nunca praticou NoFap, vale a pena a experiência. Pra quem não recaiu, vale a pena ter como motivação que o NoFap September, ele é anual, cara. Se você recaiu agora, só ano que vem, pra ter essa oportunidade, tá? Quem recaiu, não esquenta a cabeça, cara. Recomeça de onde parou, é isso. É isso aí. Esse é o canal Bernardo 80. Valeu, tamo junto.